Não tem um tempo determinado, um tempo de relógio. Eu diria assim que todo o tempo que o bebê estiver desperto, ele dormiu, acordou, está alimentado, está interativo, está ativo, ele pode permanecer no tapete. Então, pode ser algumas vezes por dia, pode ser um tempo longo. Eu já vi bebês com sete meses, por exemplo, de idade, sete, oito meses, que já ficaram duas horas seguidas, até mais, no tapete de atividades e sair por conta de fome ou sono.